O LIÇÃO DA ESCOLA SABATINA Mais uma vez, temos a presença do pastor Paulo Cordeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. E vamos pedir a benção de Deus para o estudo que vamos fazer através de uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te queremos agradecer pela oportunidade, mais uma vez, abrir a Bíblia, abrir o Manual da Escola SABATINA, para aprendermos as lições que tu tens para nos ensinar acerca da primeira igreja que tu deixaste aqui na Terra, que se estenda até aos dias de hoje, para nós podermos perceber como eles faziam lá atrás e como é que nós devemos fazer agora. Que tu nos abençoes neste estudo, que sirva para fortalecer e enriquecer o conhecimento bíblico de todos aqueles que assistem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o título da lição número 3 é A VIDA NA IGREJA PRIMITIVA. Portanto, nós, na primeira e na segunda lição que já passaram, nós falámos essencialmente acerca daqueles primeiros momentos após a ascensão de Cristo, a preparação dos discípulos, da igreja que ele tinha deixado ficar, do revestimento com o Espírito Santo que eles receberam para poder fazer a obra, e agora, a partir de hoje, nós vamos começar a falar da vida prática dessa mesma igreja, do seu crescimento, também dos seus desafios, também das suas dificuldades que começaram a surgir e, basicamente, ficaremos nisso até ao resto do trimestre, porque é um assunto tão vasto que dá aso a estas lições todas. Contextualizando um pouco, historicamente, cronologicamente, nós estamos a falar ainda, esta lição aqui, logo dos primeiros anos a seguir a Cristo ter passado por esta terra. Portanto, estamos a falar mesmo da igreja como um bebê muito pequenino ainda, talvez possamos dizer isso. Exatamente, claro que sim, porque Jesus morre no ano 31, exatamente no meio da 70ª semana da profecia de Daniel 9, 24 a 27, portanto, aquele período profético que foi revelado ao profeta Daniel como sendo a segunda oportunidade que Deus vai dar ao povo de Israel. Não nos esqueçamos que, quando a nação foi levada cativa para Babilónia, aí terminou, por assim dizer, o primeiro momento de graça que Deus tinha dado ao povo de Israel, mas depois o Senhor vai dar um outro tempo. E esse tempo, é muito interessante, vai se traduzir num período de 490 anos. É muito interessante, alguns eruditos bíblicos chamam a atenção para o facto, e para mim faz todo o sentido, de que quando existe aquele pequeno diálogo entre Jesus e Pedro, em que Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até sete vezes? E Pedro pensava que já estava a ser muito benévolo, muito misericordioso em poder perdoar alguém que o tinha, portanto, ofendido sete vezes. Mas o Senhor disse, não te digo que deves perdoar sete, mas setenta vezes sete. Ora, setenta vezes sete dá precisamente 490. E Jesus, ao revelar esse número, setenta vezes sete, indiretamente está a fazer referência aos tais setenta vezes sete, são os setenta anos proféticos, que correspondem a setenta, portanto, a setenta vezes sete anos literais, ou seja, 490 anos, que foi precisamente o tempo de graça, o segundo tempo de graça, que Deus deu, portanto, à nação de Israel. Mas voltando, portanto, à última semana, essa profecia das setenta semanas divide-se em três períodos, sete semanas proféticas, sessenta e nove semanas proféticas, e depois temos a última semana profética. Pois bem, no meio da última semana profética, isso cumpriu-se no ano 31, com a morte de Cristo. Ora bem, Jesus, portanto, morre, ressuscita, ascenda aos céus, e cinquenta dias após, já falámos isto a semana passada, cinquenta dias após, portanto, dá-se o Pentecostes, e, portanto, isto são tudo acontecimentos que têm lugar, em que ano? No ano 31, ok? E desde o ano 31 até o ano 34, portanto, nós temos um período de outros três anos e meio, não é? Os primeiros três anos e meio dessa última semana profética, Daniel 9, correspondem ao Ministério Terreno de Jesus, agora, os últimos três anos e meio vão corresponder, portanto... Ao Ministério da Igreja. Ao Ministério da Igreja. Exatamente. E, portanto, é interessante, e também já referimos isso, que a Igreja começa quando ainda o povo de Israel, ainda, portanto, era o povo escolhido. E é por essa razão, e posso já entrar por aí, é por essa razão que, na vida da Igreja Primitiva, nós vemos os primeiros cristãos a reunirem-se aonde? A reunirem-se, precisamente, nas sinagogas. Mas, não só se reuniam nas sinagogas, como eles até participavam de alguns rituais que eram típicos do judaísmo, e vemos isto na lição. Vamos, depois, entrar mais em promenor, um bocadinho mais à frente. Pastor, o autor dá como título à lição de domingo, ensino e comunhão. E isto caracteriza, sem dúvida nenhuma, essa primeira vida prática que nós falámos, na introdução desta primeira Igreja, do início da Igreja. Porquê? Porque os discípulos, os apóstolos, podemos usar os dois nomes, tinham vindo de um grande desapontamento, que foi a morte de Cristo. E, com a ressurreição de Cristo, esse desapontamento começou a ser esclarecido. Quando Cristo está com eles durante aqueles 40 dias, ainda mais esclarecido esse desapontamento ficou, mas eles foram incumbidos, já tinham sido antes, agora foram confirmados, da missão de levar esse mesmo Evangelho a toda a gente. Ora, a primeira missão de levar esse Evangelho era a Jerusalém e a Israel, justamente, antes de ir para as terras de Samaria e para todo o mundo, não é? E, portanto, quando nós vemos aqui que os primeiros irmãos da Igreja, eles se reuniam nas casas e também nas sinagogas, ao sábado e não só, mas o facto de se reunirem ao sábado, apenas um pequeno parênteses, demonstra claramente que os primeiros cristãos se reuniam ao sábado, não se reuniam no outro dia qualquer. Temos muitas evidências disso no livro de Atos dos Apóstolos. Por causa de ressurreição alguma, por outra razão, reuniam-se ao sábado e temos dezenas e dezenas dessas mesmas evidências. E ali estavam eles nas sinagogas, o que demonstra claramente a sua herança judaica, não podemos fugir disso, não é? Mas demonstra também claramente que o sábado continuou a ser o mesmo dia que era para os cristãos, que era para os judeus. Então, tanto nas casas como nas sinagogas, quando eles se reuniam, o objetivo dos primeiros apóstolos era formar, era ensinar os crentes que vinham chegando e começaram a chegar, justamente na fé cristã que Cristo tinha estabelecido, não os apóstolos, mas Cristo tinha estabelecido, e foi isso que começou a permitir as pessoas terem conhecimento, terem uma aprendizagem da Sagrada Escritura que havia até àquele tempo, para irem e para ensinarem aos outros. Este momento é muito importante, pastor, porque ninguém vai ensinar, ninguém vai contar aos outros aquilo que não sabe, aquilo que não experimenta. E, portanto, talvez o pastor queira comentar acerca disso, porque antes de fazermos alguma coisa, antes de partilharmos alguma coisa, temos de saber, temos de experimentar, temos de conhecer para poder falar. Sem dúvida, sem dúvida, Felipe. Agora, permite-me aqui enfatizar um aspecto que talvez às vezes nos passe um bocadinho desapercebido e que é o seguinte, antes de Jesus ascender aos céus, ele claramente encarrega os discípulos de uma missão, portanto, coloca esta responsabilidade da missão sobre eles. E o texto que é conhecido e até intitulado como sendo a Grande Comissão é o texto de Mateus 28, a partir do versículo 18 e até o versículo 20, que diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada, reparem que aqui o tempo verbal está na voz passiva, me foi dada, dada por quem? Bom, obviamente pelo Pai, no céu e na terra, e, portanto, porque eu recebi a autoridade do Pai, eu agora delego essa autoridade em vós. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. É interessante que há aqui um ensino que vem após o batismo. E o que é interessante é que, no início da igreja primitiva, da igreja inicial, diz, por exemplo, em Atos 2,41, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e logo o versículo a seguir, o versículo 42, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Ou seja, já depois de eles terem sido batizados, o que é que acontece? Estão a ser instruídos. Isto mostra um elemento importante de como a igreja, portanto, agia. Bom, certamente que houve um ensino pré-batismal, e nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, e particularmente no capítulo 2, aquele discurso de Pedro no dia de Pentecostes, não é? Portanto, esse, podemos dizer que é um estudo bíblico, portanto, batismal, não é? Portanto, depois os crentes são batizados, mas depois de serem batizados, eles não sabem tudo ainda, há muita coisa que têm que aprender. E é exatamente isso que agora vai acontecer na igreja primitiva, depois daquela multidão de quase 3 mil pessoas de serem batizados. Agora, a igreja está unida, está a ser fortalecida no conhecimento da palavra de Deus, portanto, nesta doutrina dos apóstolos. O que é que isto quer dizer? Os apóstolos é que eram os mestres por excelência da igreja, eram eles que ministravam o ensino. Ensino esse que eles tinham recebido de quem? Pois bem, do próprio Cristo, mas que durante até o tempo em que eles tinham estado com Cristo, eles também não tinham percebido tudo. vai-lhes ser necessário passar por esse grande desapontamento, que como disseste muito bem, foi a morte de Cristo, e depois da ressurreição de Cristo, então aí eles começam a entender muita coisa, e sobretudo quando o Espírito Santo desce sobre eles no dia de Pentecostes, bom, então aí podemos dizer que a plenitude do conhecimento desce sobre os apóstolos. E agora o que é que eles fazem? Agora eles vão transmitir. Agora, uma coisa que me ressalta também muito e que me chama a atenção a mim, é olhar para a vida social desta igreja. Portanto, havia aqui uma vida social muito intensa. Portanto, eles estavam sempre em comunhão, não só no templo, mas também nas casas. Porque diz aqui o versículo 46, diariamente, diariamente, portanto em Atos 2, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Portanto, era uma igreja composta por membros em que eles interagiam muito uns com os outros. Este é um problema que nós temos hoje. Portanto, se nós tivéssemos este tipo de interação uns com os outros, provavelmente a igreja, ou provavelmente não, quase certeza, a igreja seria muito mais forte espiritualmente. Mas eu acredito que este modelo da igreja inicial vai-se repetir novamente quando, precisamente, na igreja final. E estamos aqui a falar do momento inicial, mesmo o início dos inícios, e eu acredito que muito perto do fim do fim nós teremos uma igreja nas mesmas condições em que a igreja inicial foi. Eu, complementando e reforçando apenas isso que o pastor disse, o livro de Atos diz que os crentes tinham tudo em comum. Portanto, eles tinham um objetivo de vida que era mais importante do que todas as outras coisas. E todas as outras coisas estavam submetidas ao objetivo de vida e não ao contrário. E não ao contrário. Exatamente. Isso é muito importante. E não ao contrário. Ou seja, aplicando aos dias de hoje, a coisa mais importante que deve permear a nossa vida deve ser refletir o caráter de Jesus e nos prepararmos para a sua segunda vinda. Sem dúvida. Tudo o resto vem em função disso. Vem em função disso. E muitas vezes acontece o contrário. Eu não posso estar ocupado na igreja porque estou muito ocupado com a minha vida particular. Eu não posso fazer isto porque tenho outras prioridades. Não era isso que acontecia na igreja primitiva. Isto não quer dizer que eles negligenciavam a família, negligenciavam as suas profissões. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que havia uma ordem de prioridades. E basicamente o que eles estavam a fazer era colocar Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhes eram acrescentadas. E o facto de haver uma comunhão tão próxima e tão íntima mostra claramente duas coisas. Em primeiro lugar, isso só era possível se o Espírito do Senhor removesse as diferenças e as divergências entre eles. Porque senão isso não podia ser. Eles deixaram que isso acontecesse. E depois o facto de haver esta comunhão que também era material, que também era material entre todos, a mim fez-me recordar dois episódios. Um anterior e outro posterior. A Irmã White esclarece muito bem que no tempo de Noé, Noé investiu tudo aquilo que tinha na construção de arco. Tipologicamente, isso quer dizer que os orautos da última destruição final, que não vai ser local, ou melhor, o dilúvio foi universal, certo? Mas não foi uma destruição total e definitiva. No tempo do fim, vai ser uma destruição total e definitiva. e temos que entrar dentro da arca, que não é um barco, mas é a pessoa de Jesus e o caráter de Jesus, neste caso. Da mesma maneira como Noé, gastou tudo aquilo que tinha, investiu tudo aquilo que tinha na construção da arca, Deus não vai pedir a mesma coisa. Deus vai pedir que o seu povo dedique todas as suas forças, tudo aquilo que tem, justamente para anunciar a última mensagem de salvação a um povo que está prestes a aparecer. Por outro lado, isto fez-me recordar também o movimento do Advento pré-1844, porque aqueles que estavam na firme certeza, para eles, de que Jesus viria naquele tempo, venderam tudo e entregaram tudo na obra. Eu não estou a sugerir que as pessoas vão agora e entreguem tudo o que têm e fiquem a olhar para o céu à espera que o Senhor venha. Mas isto o pastor estará de acordo, deve ensinar-nos uma lição muito valiosa acerca de quais devem ser as nossas prioridades no uso do nosso tempo, no uso dos nossos recursos. E recursos não são só materiais, podem ser também intelectuais e todos os outros. Onde é que nós estamos a gastar, em primeiro lugar, esses recursos que Deus nos dá? A Igreja Primitiva gastava na obra que tinha. Olha, Filipe, eu vou-te confessar uma coisa. Enquanto eu estava a preparar esta lição, houve um pensamento que me veio à mente que nunca me tinha vindo anteriormente. Talvez porque agora estamos a viver tempos muito difíceis e o pensamento foi este. Quer dizer, quando eu olho para a descrição que o livro de Atos dos Apóstolos nos dá sobre a vida da Igreja Primitiva, esta vida social, que era uma consequência, como disseste, da vida espiritual, a pergunta que me veio à mente foi mas como é que eles tinham tempo para se juntarem uns com os outros e para irem diariamente ao templo? Como é que eles tinham tempo para isso? Será que não davam, será que não tinham tempo ou retiravam tempo das suas ocupações cotidianas, diárias? Pois bem, e porquê que esta pergunta me veio seguramente à mente? Porque nós hoje olhamos para muitos membros das nossas igrejas que estão super ocupados. E quando eu digo isto, eu não estou a exagerar. Essa é mesmo uma realidade. e nos últimos anos, e sobretudo desde que o mundo viveu esta grande crise financeira mundial a partir de 2008, eu tenho vindo a constatar nas igrejas para onde tenho passado e que estão à minha responsabilidade, que de uma forma geral, cada vez menos as pessoas têm tempo disponível. Isto porquê? Porque os trabalhos onde estão exigem cada vez mais responsabilidades, exigem mais tempo, exigem mais dedicação e, portanto, as pessoas estão assoberbadas de trabalho. Isto faz-me lembrar um tempo na história que foi o tempo que precedeu a libertação do povo de Deus do Egito. O faraó não lhes tinha dado também tempo para eles estarem em comunhão uns com os outros e com Deus. Pelo contrário, duplicou, foi a carga de trabalho. Duplicou e eles trabalhavam, 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 trabalhavam. Não sabemos, a Bíblia não diz quantas horas por dia eles trabalhavam, mas deveriam ser imensas horas, provavelmente sola-sola e quem sabe até podia ser antes de nascer do sol ou até depois do pôr-de-sol. Mas o que é certo é que eles trabalhavam, trabalhavam, certamente não respeitavam o sábado. Isso para mim é quase, é mais do que óbvio. O sábado não era respeitado, portanto, eles trabalhavam ao sábado também. Ou seja, trabalhavam sete dias por semana intensamente. portanto, aquilo era uma escravidão e eu creio que hoje nós estamos a viver um tempo no mundo, eu pelo menos falo, quer dizer, eu penso que isto é um problema mundial, mas, sobretudo nas sociedades ditas ocidentais, este problema é um problema gravíssimo. Esta crise veio ser um alibi quanto a mim para dizer ah, temos que produzir mais, nós temos que nos empenhar mais, etc. e isso é um mecanismo, essa é uma forma de escravidão que o diabo está a usar para quê? Para manter os membros que compõem a Igreja Romântica de Deus ocupados, 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 ocupados e não tenham oportunidade desta vida social. De modo que eu me pergunto se Deus, para quebrar um bocadinho essa escravidão, não permite que às vezes determinados irmãos passem por situações como, por exemplo, perda de emprego, que, repare, eu compreendo é um trauma muitas vezes ou quase sempre na vida dos indivíduos, das famílias, mas quem sabe se por detrás dessa maldição não pode estar uma bênção para a pessoa se libertar um bocadinho daquela opressão, daquela escravidão a que estava sujeita, com isto eu não estou a dizer que é bom o desemprego em si, mas quem sabe Deus não pode orientar essas pessoas e encaminhar essas pessoas para um outro estilo de vida para terem mais tempo para quê? Para estar em comunhão com Deus, para estar em comunhão com os seus irmãos na fé, na vida da igreja, enfim, certamente que, eu pergunto também, não tenho resposta para esta minha questão, eu me pergunto, mas estas pessoas, tu disseste, eu concordo contigo, certamente que eles tinham as suas ocupações também, mas, primeiro, tinham uma ordem de prioridades em que punham as coisas espirituais em primeiro lugar, isso é óbvio, mas, será que eles tinham, será que eles, todos eles tinham trabalho a tempo inteiro, será que todos eles tinham, não sei, é uma pergunta que eu não tenho resposta para ela, mas o que é certo é que nós ficamos admiradíssimos ao ver esta condição na igreja primitiva, eles tinham tempo para estar com Deus e para estar uns com os outros, e não sei como é que Deus vai agir, mas eu sei que ele o irá fazer, mas a seu tempo, volta a dizer, a igreja final, ela vai ser semelhante à igreja inicial. O pastor está a fazer esse raciocínio e eu estou a pensar nas palavras da escritura onde diz, vim daqui à parte e repousai um pouco, se calhar faz-nos falta parar um bocadinho de todo o entusiasmo, toda a ocupação que nós dissemos, porque depois estamos tão ocupados, tão ocupados, que nem temos tempo para Deus. Olha, Filipe, eu já encontrei irmãos que me disseram pessoalmente, testemunhando da sua vida, que tinham uma vida extremamente ocupada sob o ponto de vista profissional e depois veio um problema, veio a crise, alguns deles até perderam os seus negócios, os seus trabalhos, mas eles dizem, isso foi uma benção para mim, porque reconhecem que estavam tão ocupados, tão ocupados, tão ocupados, que não tinham tempo, não era só não terem tempo para Deus, às vezes não tinham tempo também para a família, não tinham tempo para eles próprios e recentemente, estou-me a lembrar de um irmão que tinha, digamos, uma vida sob o ponto de vista empresarial no topo e que ganhava imenso e que perdeu tudo, mas ele diz, eu estou contente, estou mais contente agora do que estava antes quando eu tinha muitos bens materiais. Isso para quem tem crianças pequenas é mais crítico ainda, professor, há algum tempo atrás, porque não estamos a tratar apenas de nós, estamos a tratar daqueles que vêm a seguir a nós e sobre os quais nós temos a maior das responsabilidades. Uma ocasião alguém me perguntava e questionava se nós tínhamos mesmo tempo para o culto de manhã e o culto à noite com o nosso filho de oito anos, nove anos, e eu a brincar até dizia, olha, nós não temos televisão nem Playstation deixe-me em casa e se calhar ajuda um bocadinho, mas é tudo uma questão de prioridades mesmo, porque o dia tem 24 horas para toda a gente, toda a gente tem que dormir, toda a gente tem que alimentar, toda a gente tem as suas ocupações, mas toda a gente também precisa de Deus e quando nós vemos os grandes homens da Bíblia, vou começar pelo próprio Jesus, ele levantava-se de madrugada e ia para um lugar isolado porque ele precisava de tempo para isso. E repara, Filipe, não vou dizer aqui nenhuma novidade, mas todos aqueles que nos acompanham certamente concordarão comigo ao chamarmos a atenção para este facto de que hoje existem tantas formas de distração, mas tantas formas de distração e atenção, nem todas as formas de distração são ilícitas, algumas até podem ser lícitas, reparem, não é errado nós, por exemplo, fazermos uso do computador para fazermos determinadas coisas, não é errado até termos, vermos determinados programas na televisão, não digo todos, atenção, porque há coisas que eu não tenho problemas em afirmar que são lixo autêntico e algumas até chamam lixo radioativo porque emanam a sua influência até à distância, mas há outras coisas que até podem ser lícitas e mesmo ao ao dispendermos tempo em coisas lícitas, podemos estar a ser intemperantes, o que é que eu quero dizer com isto? Eu posso estar a gastar tempo demasiado até com coisas que são lícitas e isso pode não me levar a tomar a consciência mas eu não estou a fazer uma coisa errada e portanto continuo, mas o que é errado é a intemperança naquilo que até pode ser lícito, reparem, é lícito eu comer, mas se eu como, como, como e nunca mais paro de comer, portanto, aquilo que é lícito torna-se ilícito, torna-se intemperante. Pode ser lícito eu fazer determinadas coisas no computador mas se eu exagero no tempo gasto isso passa a ser ilícito. Ou seja, qual é o ponto vital que eu quero aqui sublinhar? O ponto vital é este, o inimigo hoje tem tantas formas de nos fazer distrair que facilmente nós podemos descurar aquilo que é o essencial e o que é prioritário que é a nossa comunhão com Deus e em segundo lugar a nossa comunhão com os nossos irmãos na fé através da igreja. Claro, e é isso que nós vemos exatamente no exemplo da igreja primitiva. O exemplo da igreja primitiva é um exemplo espetacular. Claro. Está no topo. Pois então, nós falamos um bocadinho acerca de Atos 2, agora avançando para Atos 3, um dos pontos principais e que o autor destaca isso é justamente um discurso, um sermão que Pedro faz. Pedro, um dos líderes desta primeira igreja, um dos mais destacados discípulos, autor de livros da Bíblia, portanto, alguém que era certamente uma referência para todos os outros que se juntavam à igreja. Pelo menos antes do aparecimento de Paulo. Antes do aparecimento de Paulo. Paulo depois vai assumir uma preponderância. Uma preponderância enorme. Mas antes do aparecimento de Paulo, realmente Pedro foi, não foi só Pedro, Tiago também, mas Pedro particularmente. Aliás, já quando fazia parte do grupo dos 12, Pedro é alguém que se destacava naturalmente e Pedro, apenas antes de entrar no sermão de Pedro e destacar os 4 ou 5 pontos essenciais, Pedro é alguém que nos deve dar esperança, pastor, porque Pedro era um indivíduo cheio de erros, cheio de problemas, negou o mestre, mas na hora certa chorou e arrependeu-se. Exatamente. E isso fez a diferença toda. Toda a diferença. Nessa mesma noite houve outro que chorou, mas não se arrependeu, foi-se enforcar. Exatamente. Há aqui uma diferença entre eu ou sou Pedro ou sou Judas. Eu espero que toda a gente queira ser Pedro. Amém. Espero que toda a gente queira ser Pedro, porque toda a gente errou, toda a gente negou Jesus de uma, de outra maneira. Tu enfatizaste muito bem a enorme diferença que há entre Pedro e Judas, mas também não podemos esquecer um outro facto que para mim ajuda a explicar essa mesma diferença, que é o facto de que Pedro, quando errou, negando o mestre, ele não o fez porque tinha na sua mente fazer isso. Ou seja, ele não planeou que iria negar o mestre. Pelo contrário, até horas antes ele disse ó Senhor, eu vou contigo até à morte. Claro. Mas ele disse aquilo de boa vontade, coração sincero. Não se conhecia a si mesmo. Não se conhecia a si mesmo. E portanto, como não se conhecia a si mesmo, ele espalhou-se completamente ao comprido, como costumamos dizer, ao passo que Judas, escariotas, ah, ele já estava a planear. Foi premeditado. Foi premeditado. E estava a planear há muito tempo. Claro. Portanto, isso faz toda a diferença. Quer dizer, quando eu estou a planear fazer algo errado, é uma coisa gravíssima. Aliás, a Bíblia até diz... Agora, quando eu tenho uma queda, mas é uma queda não premeditada, bom, isso... A Bíblia até diz que o espírito maligno entrou em Judas, por alguma coisa foi. Exatamente, exatamente. Mas pronto, rematando apenas esta parte, um homem como este, que acaba por ter todos estes erros, torna-se um líder da primeira igreja. E cá está um grande exemplo para nós. Claro. Pessoas que hoje possam ser pessoas que são coxas, digamos, na sua vida espiritual e podem, pelo poder e pela graça de Deus, que só pode ser por essas vias, não há outra, podem se tornar grandes homens e mulheres na causa de Deus. Manassez foi o pior dos reis e estará no reino dos céus, se Deus quiser. É verdade. Por isso... Nabucodonosor... Nabucodonosor... Estará no reino dos céus. É verdade. E quando nós olhamos, por exemplo, para líderes famosos do povo de Deus ao longo dos séculos, quais deles não estiveram isentos de erro? Claro. Temos Moisés que matou um egípcio. Claro. Ou seja, tinha um homicídio no seu currículo vité. Nós temos Abraão que fez filhos na criada e que mentiu por duas vezes, bastava uma, mas ainda mentiu uma segunda vez, dizer que a mulher não era a mulher dele, que era irmã. No fundo, até era a meia-irmã, é verdade, mas ele só disse meia-verdade. Mas uma meia-verdade é uma mentira. E temos muitos outros líderes, portanto, que cometeram erros ao longo da história. Jacó que enganou o seu pai, enganou o seu irmão, enfim. Levi, de onde vai vir, portanto, a tribo dos sacerdotes, o que é que Levi e Simeão fizeram? Foram àquela cidade de Dina e mataram aqueles homens todos. Às escondidas do pai, enfim. 30 por uma linha. Ou seja, se há esperança de mudança para esta gente, há esperança para qualquer pessoa. Claro que sim, mas isso é a graça do Senhor. É o fundamento do Evangelho. É o fundamento do Evangelho. É pela graça, como Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é uma verdade que nunca podemos esquecer. E mais à frente, falaremos de Paulo, e então esse, quer dizer, tornou-se o maior missionário da história quando foi o maior perseguidor desta mesma Igreja. Ou seja, ninguém é salvo pelos seus méritos por uma razão muito simples, é que ninguém tem méritos para ser salvo. Ninguém. Ninguém. Porquê? Porque a Bíblia é clara ao dizer que os nossos méritos ou as nossas justiças, dizendo, segundo a linguagem bíblica, são trapos de imundícia. Portanto, isto é o que nós somos. Portanto, nenhum de nós tem mérito. Portanto, os únicos méritos que nós temos são os méritos de Cristo quando nos são imputados. e para nos serem imputados, nós temos que clamar ao Senhor a sua misericórdia e a sua graça, mas para eu ter vontade ou motivação de clamar ao Senhor pela sua graça, eu tenho que sentir o quê? Eu tenho que sentir que sou pecador. Ok? E certamente foi isso que aconteceu com Pedro, por isso é que ele saiu para chorar e agora ele aparece aqui como um dos destacados líderes da Igreja. Ele faz um sermão, pastor, que eu gostaria de destacar além dos pontos, ou melhor, estão aqui os pontos resumidos na lição, neste parágrafo que ele destacou, Pedro falou um discurso semelhante àquele de João Batista quando ele fala do arrependimento. Porque João Batista antes de Cristo falava sobre o arrependimento e agora aparece Pedro depois de Cristo e continua a falar sobre o arrependimento. Só que Pedro vai mais longe e ele aí já não prega como João Batista o Cordeiro de Deus que tinha vindo ou que viria, não é? Mas prega o que já veio o que morreu e o que ressuscitou. E isto era uma pregação absolutamente, eu não gosto deste termo, não gosto, pela conotação que tenho hoje, mas era uma pregação totalmente revolucionária. Sim, era. Completamente. Completamente. Portanto, mudava completamente o paradigma da religião judaica de onde vinha a maior parte dos crentes que se juntavam à Igreja. Aliás, todos os crentes, os primeiros crentes da Igreja eram todos judeus, todos. Claro, mais à frente é que vamos juntar os gregos que também falam acerca disso e os outros todos. Agora, não deixa de ser interessante que este discurso que Pedro vai fazer ele vai ter a oportunidade de fazer este discurso no templo. Porquê? Porque à entrada do templo ele tinha, pelo poder de Deus, curado um coxo e essa cura do coxo vai ser observada pelas pessoas que conheciam o coxo porque o coxo estava ali quase todos os dias à entrada do templo todas as pessoas, a maior parte das pessoas se não me lembro todas que iam ao templo regularmente conheciam aquele coxo sabiam que ele não podia andar que era assim como diz aqui portanto o versículo 2 do capítulo 3 de Atos era levado um homem coxo de nascença e no versículo 22 diz ora tinha mais de 40 anos aquele em quem se operar essa cura milagrosa portanto há mais de 40 anos que este homem era coxo e de repente as pessoas veem este coxo a andar quer dizer isto cria um impacto extraordinário e Pedro muito inteligentemente muito inteligentemente ele não apenas recebe os louros de ter curado aquele coxo e chama a atenção para ele não o que é que ele vai fazer vai imediatamente servir-se deste facto que estava à vista de todos e era indesmentível mas aproveita-se diz e diz assim sabem uma coisa estão a ver este homem ele está curado mas está curado em nome e pelo poder daquele que vós mataste mas que foi ressuscitado ou seja desviou as atenções dele e passou as atenções para a pessoa eu vou ler o próprio texto que o texto é muito forte quando ele diz aqui versículo 12 a partir do versículo 12 à vista disto Pedro se dirigiu ao povo dizendo israelitas porque vos maravilhais disto ou porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar ou seja ele desvia imediatamente e tenho que fazer aqui uma pausa para dizer isto é muito sutil a tentação que acontece connosco pregadores connosco ministros com qualquer pessoa que testemunhe do poder e da graça de Deus é muito tentadora nós quando pregamos algo quando fazemos algo em nome do Senhor e as pessoas por esse poder que vem manifestar-se em nós querem atos querem palavras obviamente a atenção delas vai se vai se centralizar sem nós a tentação é nós queremos ficar todos todos contentes todos vaidosos todos babados que agora as pessoas estão a concentrar a sua atenção em nós isso é um perigo muitíssimo grande Pedro imediatamente ele sacode esta tentação assim como Daniel tinha feito quando foi à presença de Nabucodonosor quando ele vem com a interpretação do sonho ele vai dizer ó rei espera aí eu não tenho mais sabedoria que os outros sábios que tu queres matar mas há um Deus no sonho mas ele desviou o foco de quem? dele mesmo para Deus Pedro faz o mesmo desvia imediatamente o foco dele para Deus e é isso que nós temos que fazer nós não podemos permitir que as pessoas se focalizem em nós porque nós não somos em nós em nós mesmos não temos poder não temos sabedoria maldito é o homem confia no homem ora nem mais portanto toda a sabedoria e todo o poder que nós possamos manifestar quer em atos quer em palavras nós devemos reconhecer e isso para mim é ponto de honra nós devemos reconhecer que toda a honra deve ser dada a Deus porque é ele que me dá a sabedoria é ele que me dá o poder é ele que nos dá o discernimento para isto que nós estamos aqui a apresentar a palavra é de Deus não é nossa qual é o mérito que nós temos? zero absolutamente e portanto esta é uma grande lição que Pedro nos dá e agora chamando a atenção para Deus o que é que ele continua a dizer? Versículo 13 o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus ele aproveita ele não perde esta oportunidade e diz ok vou-me aproveitar do facto deste homem ter sido curado e Pedro sabia muito bem ele não é curado pelo poder dele Pedro mas do poder de Jesus ele agora aproveita esta oportunidade para exaltar imediatamente a Jesus o que é que ele faz? glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negaste-se perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo o que é que ele faz aqui? ele chama a atenção para quê? para o pecado do povo e porquê que Pedro faz isto? eu volto a enfatizar este ponto que é absolutamente fundamental ninguém vai ter motivação para aceitar Jesus como seu salvador se em primeiro lugar não se sentir que é um miserável e um desgraçado pecador e muitas vezes nós queremos apresentar Cristo às pessoas para que eles aceitem Cristo aqueles que ainda não aceitaram mas quase que queremos andar ali a fazer festinhas às pessoas como se elas fossem muito boas como se Jesus as aceitasse porque elas têm mérito não têm mérito nenhum nós temos que destruir esse orgulho essa vaidade essa arrogância que existe muitas vezes no coração das pessoas e quando isso estiver por terra lá no pó então aí é que as pessoas podem clamar e o que é que Pedro faz aqui? ele chama a atenção vós sois culpados vós mataste-se vós traíste vós negaste-se perante Pilatos a Jesus vós porém negaste-se o santo e o justo e pediste-se que vos concedessem um homicida como que a chamar a atenção vós sois incoerentes então vocês pediram a Pilatos que libertassem um homicida que era Barrabás e pediram que condenassem um homem que era justo ele aponta aqui o dedo ele chama a atenção para o pecado e diz de sorte mataste o autor da vida Pedro aqui não faz um discurso politicamente correto ele aponta ali ele diz ali as verdades nuas e cruas o pastor disse que é preciso nós nos convencermos da miséria que nós temos a Bíblia diz que não precisam de médicos são precisam que eles estão doentes nem mais se eu aliás na esquizofrenia no bipolarismo acontece isso se eu não estou convencido que estou doente nem sequer preciso da consulta médica nem mais exatamente mas essa é que é a grande questão ninguém vai a um médico se não se sentir que precisa de um médico se sentir que está bom pode não estar mas se ele estiver convencido que está bom obviamente quantas pessoas eu já conheci enquanto trabalhei como enfermeiro que achavam que estavam boas não estavam estavam muito mal mas convencê-los de que eles estavam doentes e precisavam de ir a um médico todos pecaram e destituídos estão a hora nem mais nem mais tenho que ter convenção que estou destituído porque senão corro o risco de ficar na mesma se eu não 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 sucumbir a essa convicção que o Espírito Santo quer trazer sobre mim de que eu sou pecador e sou um miserável e que por mim mesmo não tenho nenhuma hipótese eu nunca vou sentir essa necessidade absoluta que eu tenho em Jesus Cristo graças a Deus que no meu passado Deus me fez sentir isso mesmo houve um momento na minha vida que eu me senti totalmente desamparado totalmente perdido aliás e senti não foi um sentimento falso foi um sentimento verdadeiro porque eu estava mesmo perdido eu estava mesmo desamparado estou-me a lembrar do relato que ela no White faz da luta que Jacó tem com aquela figura que lhe apareceu em que ela quando quando aquela figura que ele depois apercebeu-se quem era mas durante algum tempo ou muito tempo não sabia não sabia exato quando aquela figura vai para sair para se ausentar e ele diz não te deixo ir senão me abençoares irmão White explica claramente que aquele grito saiu de um coração contrito de um coração aflito se tivesse algum resquício de arrogância Cristo teria matado logo ali na hora isto é muito sério porque nós brincamos e depois há aquele argumento ah mas eu nunca fiz pecado muito grave eu enfim claro que fizemos pecados muito graves claro que aos olhos de Deus temos o pecado é grave sempre ponto final seja ele qual for e depois se Deus quiser fazer a gradação como dizem provérbios que há um que abomina mais do que os outros então que eu faça mas todos os pecados que eu tenho são suficientemente graves para me separar de Cristo nem mais e portanto se não vou ter essa convicção profunda de ter a capacidade de encaixe quando vejo na escritura quando vejo no espírito profissional dizendo não estás a fazer bem por causa disto então eu vou continuar a fazer mal exatamente exatamente portanto essa convicção é o ponto chave ou seja o momento ou a situação a qual nós temos que chegar para que Jesus realmente possa ser o nosso salvador quem não passou e reparem quantas vezes nós até às vezes talvez com boas intenções e ponho aqui as boas intenções entre aspas vemos às vezes alguém a sofrer sob o poder convincente do Espírito Santo e queremos ir aliviar um bocadinho o seu sofrimento esse não é o momento para aliviar o sofrimento a pessoa tem que sofrer mesmo ah não chores ah mas eu estou a chorar porque me sinto pecador ah não chores porque não tem que chorar tem que chorar então Pedro não chorou e chorou amargamente antes de se converter e Paulo dizia miserável homem que eu sou exatamente portanto não podemos impedir a pessoa de chorar tem que chorar mesmo então isso é pela influência do Espírito de Cristo é porque está bem aquela convicção que a pessoa tem de que não presta e tem que chorar e chorar amargamente só quando Pedro chorou amargamente é que ele passou pela verdadeira conversão portanto muitas vezes nós com as nossas boas intenções queremos aqui aliviar o trabalho de convicção que o Espírito Santo quer fazer mas atenção este choro amargo pelo qual nós temos que passar é para a nossa cura é santo é santo exatamente nós temos que passar pela humilhação pelo choro amargo para depois nos entregarmos completamente desamparados pela fé nas mãos do Senhor e quando nos sentimos desamparados porque não há arrogância mais em nós ela foi toda colocada no pó então aí sim o Senhor pode se manifestar na sua plenitude como um salvador pessoal e quando nós vivemos essa experiência que tem que ser uma experiência cada um de nós tem que viver individualmente então aí começamos a saborear o que é verdadeiramente a alegria da salvação e quem não vive esta experiência não sabe o que é a salvação e eu gostaria de dar um exemplo exatamente isso que o pastor acabou de dizer aquele jovem rico foi ter contra Cristo ou melhor foi ter com Cristo também foi apontado o seu erro também foi apontado o seu problema só que ele não chorou ele não se arrependeu ele não ficou com o feito ele virou costas o que é que aconteceu Cristo achou ir e ele ficou com a arrogância da sua propriedade tudo aquilo que amava voltando ao princípio da lição havia uma prioridade maior do que ser convertido por Cristo exatamente e ele foi para onde foi caminhando para a sua destruição destruição eterna isto é terrível portanto reparem é como um cirurgião ele para curar alguém ele tem que primeiro cortar e aquilo corta e corta bem e deita sangue e aquilo fica tudo eu já vi várias cirurgias portanto aquilo fica tudo lá um banho de sangue não sei quanto mas aquilo não é para o mal aquilo é para o bem só que às vezes na vida espiritual não há anestesia pastor às vezes é sangue frio às vezes é sangue frio que a operação é feita mas temos que passar por aí eu estou a falar da minha experiência pessoal porque desgraçadamente na minha juventude eu estive uns oito anos fora da igreja eu estava na igreja mas estava fora de Cristo e depois fiquei fora das duas coisas fora de Cristo e fora da igreja eu nunca saí da igreja mas afastei-me de Cristo ou seja eu estava perdido dentro da igreja mas eu estava dentro da igreja sem Cristo e depois estava sem igreja sem Cristo fiquei pior do que aquilo que estava e foi justamente durante o tempo em que eu bati com a cabeça contra o muro literalmente e espiritualmente que eu percebi a miséria que o pastor acabou de escrever agora há pouco porque não é que o facto de estar dentro da igreja seja como acabámos de dizer seja suficiente mas ajuda muito seja mas ajuda muito sim porque lá está dentro da arca de Noé cheirava mal tinha lá muitos animais mas era melhor estar dentro do que estar fora mas olha eu falando pela minha própria experiência eu às vezes me tenho perguntado não tenho resposta para esta minha questão também não estou muito interessado em saber porque Deus é que conhece o coração de todos os filhos dos homens conforme está escrito mas muitas vezes me coloquei a questão será mais fácil alguém converter-se vindo do exterior da igreja para dentro da igreja ou uma pessoa que já está dentro da igreja se converter eu pela minha experiência achei que o meu processo de conversão foi um processo muito duro e eu pensei muitas vezes passar por um processo de conversão para quem já está dentro da igreja pode esta é uma opinião pessoal posso estar enganado admito isso mas na minha perceção aqui é uma perceção pessoal atenção é uma perceção pessoal não é nada que esteja escrito mas na minha perceção eu cheguei a pensar que é mais difícil alguém se converter já estando dentro da igreja do que vindo do exterior para fora por exemplo o filho pródigo na parábola do filho pródigo nós temos um filho que sai da igreja e que vive a conversão sai da igreja sim da igreja o lar representa a igreja sai da igreja vive a sua experiência de conversão e depois regressa a casa regressa à igreja mas o irmão mais velho nunca saiu de casa do pai estava ele convertido não estava não estava é muito duro e atenção amigo que nos está a ouvir se você está na igreja não pense que pelo simples facto está na igreja isso é prova de que você está convertido você pode estar dentro da igreja e não está convertido e eu tenho outra prova bíblica para isto isto agora já não é convicção pessoal isto é certeza em Lucas 22 quando Jesus fala com Simão Pedro está em Lucas 22 31 e 32 diz assim Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu porém ruguei por ti imaginem não é Pedro a fazer uma oração ao Senhor é o Senhor que ele próprio ora por Pedro quantas vezes nós já paramos para pensar que Jesus muitas vezes ora por nós e apresenta as suas orações de intercessão por nós diante do Pai no entanto se ele fez por Pedro porquê que não pode fazer por cada um de nós então eu porém ruguei por ti para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres o que é que isto quer dizer? que ainda não estava convertido não estava convertido e no entanto já andava há 3 anos e meio dentro da igreja então é possível alguém hoje estar dentro da igreja e não estar convertido claro que é e Jesus ainda diz mais algo fortalece os teus irmãos e porquê que era necessário Pedro fortalecer os teus irmãos porque os seus irmãos também não estavam eles só se converteram verdadeiramente depois da morte de Cristo terem passado por esse desapontamento ou seja aí sim eles ficaram totalmente desamparados viveram a tal experiência que há bocadinho falámos e então aí entregaram-se totalmente ao Senhor e depois ao vir o Espírito Santo sobre eles então aí foi a plenitude da salvação que veio sobre eles aí sim já estavam plenamente salvos por que razão é que vem aquela mãe e pede a Cristo para um filho sentar de um lado outro filho sentar do outro por exemplo não estava bom a senhora não estava convertida é mais do que óbvio e os filhos ao permitirem que a mãe faça esse pedido também não estavam mas andavam com Cristo o dia inteiro andavam com Cristo exatamente voltam a dizer o facto de alguém estar na igreja não é prova de que esteja convertido terminando aquele meu pequeno testemunho que eu estava a dizer hoje eu sei que e agora que fica bem claro e este é o pensamento do pastor também apesar de tudo é melhor estar na igreja do que estar fora sem dúvida nenhuma sim claro não estamos a fazer nenhuma sugestão para as pessoas saiam da igreja para experimentarem a conversar nada disso ninguém nos interpreta nada disso é melhor estar agora isso não é garantia só por si como estamos a ver aqui só por si como estamos a ver aqui Filipe podemos passar rapidamente portanto à continuação portanto na lição terça-feira falamos aqui do surgimento da oposição iria ser inevitável e portanto quando agora os apóstolos já estão totalmente convertidos ao Senhor o Espírito Santo desceu sobre eles até ao ponto de Pedro fazer aquele milagre da cura do coxo ele, entre aspas ou seja Cristo através dele fazer aquele milagre da cura do coxo e dele ter feito aquele discurso extraordinário portanto em defesa de Cristo e há bocadinho não falámos dos pontos fundamentais mas aqui o autor da lição muito corretamente e de forma sucinta diz que a pregação cristã primitiva tinha estes cinco pontos essenciais apresentava Jesus como um Messias sofredor que Deus o ressuscitar dentre os mortos que Jesus tinha sido exaltado no céu que ele viria novamente e o arrependimento era necessário para o perdão dos pecados esta era digamos a teologia fundamental da igreja cristã primitiva e que foi logo veiculada por Pedro neste primeiro discurso que ele fez e toda ela centrada à volta da pessoa e o ministério de Jesus toda ela sem dúvida então reparem ainda hoje qualquer teologia que não esteja centrada em Cristo essa teologia não presta para nada nem deveria ser chamada teologia porque teologia deveria ser chamada humanologia ou qualquer coisa do género porque teologia etimologicamente falando quer dizer o estudo de Deus até aos Deus logo aos estudo o estudo de Deus então se é o estudo de Deus e a gente não põe Deus no centro portanto teologia é essa não presta para nada portanto Jesus Cristo que é Deus que é Deus portanto está no centro tem que estar no centro de toda a teologia cristã mas aí eu acrescento algo posto que me parece importante nesse contexto é o estudo da pessoa de Jesus conforme ele é revelado na Sagrada Escritura e não conforme nós o entendemos porque hoje em dia há muita teologia eu coloco entre aspas que tem a ver com os nossos sentimentos com as nossas perceções com as nossas opiniões e até com as nossas contemplações contemplações também e que se formos analisar colocar no crivo e ao critério da revelação bom aquilo tropeça a cada linha basicamente mas não foi o próprio Cristo que disse santificam-os na verdade a tua palavra é a verdade ou seja o conhecimento de Jesus vem em primeiro lugar pela revelação só pela revelação aliás o Cristo ressuscitado quando ele está quando ele se encontra com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús o que é que o Senhor faz? Ele aborda-os não é? e não se revela ele podia ter tocado assim no ombro e ter dito olha olhem lá para mim então vocês não estão a ver quem eu sou não foi isso que ele fez explicou o que as escrituras pelas escrituras examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna ou seja o próprio Cristo estava ali em pessoa diante daqueles dois discípulos em pessoa no entanto ele não se revelou diretamente ele revelou-se a eles sim mas através das escrituras que é o que Estevão por exemplo vai fazer no dia da sua morte exatamente ou seja o próprio exemplo do Cristo ressuscitado mostra-nos que a maior de todas as revelações isto foi dado por ele é a revelação de Cristo pelas escrituras por intermédio das escrituras pela via das escrituras não de outra forma daí os reformadores protestantes tiveram o êxito tiveram porque eles apresentaram uma mensagem baseada num só a escritura num tot a escritura agora o pastor falou de oposição há pouco fica fácil de perceber que diante de uma igreja estabelecida com estes princípios que o inimigo de Deus não ia ficar contente com isto agora óbvio e não ia ficar no sofá a assistir ora nem mais e ia deixar estar que a igreja prosseguisse porque aquelas primeiras décadas ora nem mais aliás e há um ponto importante de onde é que surge a oposição? não é de fora é de dentro a oposição não surge dos ateus não surge de agnósticos surge de indivíduos religiosos que era a liderança do judaísmo da igreja que tinha sido a igreja de Deus até àquele momento eu uso o termo igreja embora ele não fosse usado no antigo testamento é só no novo testamento mas portanto eram os líderes religiosos do povo de Deus que estavam a fazer oposição agora aos novos líderes que Cristo tinha formado e que tinha ungido com o seu espírito e não deixa de ser interessante aqui eu confesso que há aqui um detalhe que eu aprendi no estudo desta lição quando diz aqui que na lição de terça-feira que o templo de Jerusalém era dirigido pelo sumo sacerdote e pelos seus associados e agora aqui vem um detalhe que eu desconhecia a maior parte dos quais pertencia ao partido saduceu ora o partido saduceu eram os liberais da altura eram aqueles tais a quem Cristo dizia e raios não conheciam as escrituras eles negavam a ressurreição em primeiro lugar mas negavam também a existência de anjos negavam a existência de espíritos ou seja numa palavra negavam o sobrenatural portanto se a maioria dos sacerdotes eram os saduceus que eram os liberais então podemos ver que a igreja organizada naquele tempo portanto estava sob o controle destes indivíduos que segundo Jesus nem conheciam as escrituras reparem tenho até medo de comentar porque nós no princípio dissemos que no fim da igreja nós vamos repetir exatamente aquilo que foi o início mas reparem ao estudarmos a história da igreja primitiva nós estamos a fazer um retrato exato da igreja no tempo do fim e nós hoje temos também os fariseus e os saduceus entre nós reparem um dos movimentos bom não é o único mas um dos movimentos que tem sido muito forte dentro da igreja adventista é o liberalismo teológico e o que é que o reparem o liberalismo teológico hoje pode não pôr exatamente em causa aquilo que os liberais teológicos do tempo da igreja primitiva punham mas o esquema de pensamento digamos a arquitetura da mentalidade é a mesma é pôr em causa verdades fundamentais reveladas os saduceus do tempo da igreja primitiva e do tempo de Cristo portanto eram os chamados podemos chamar os liberais de então punham em causa verdades fundamentais como a ressurreição e portanto ou seja já havia relativismo naquele tempo já havia relativismo exatamente não há nada novo debaixo do sol já Salomão dizia isto há 3 mil anos atrás e portanto esse relativismo que existia nesse tempo existe hoje também e portanto hoje o liberalismo teológico pode não pôr em causa a ressurreição mas põe em causa outras verdades fundamentais como a criação a existência de um dilúvio bom até aqui há uns anos atrás eu fiquei estupefacto ao ver que um editor da revista adventista mundial escreveu um artigo a falar contra um livro que foi muito comum nos Estados Unidos e que também foi traduzido para o português eu sei que era portanto a cabana o título do livro e onde falava de uma experiência sobrenatural claramente mas espírita e ele escreveu esse artigo muito bem escrito a mostrar os perigos desse da leitura desse livro e qual não é o meu espanto quando vejo que alguns enfim eu tenho que dizer supostos adventistas escrevem comentários a esse artigo que a dizer ah não pode ser tão crítico porque há pessoas que para elas a ideia da imortalidade da alma é a esperança que tem e não podemos criticar isto é de bradar aos céus isso é a posição pessoal a sobrepor-se à revelação sem dúvida sem dúvida portanto o que é o liberalismo teológico dos nossos dias é pôr em causa verdades bíblicas fundamentais e quais são as verdades que hoje em dia são postas em causa bom todas todas não há eu não conheço verdade nenhuma fundamental não seja hoje posta em causa ou seja o inimigo ataca em todas as frentes todas as frentes mas depois ele também tem o farisaísmo nos nossos dias o que é o farisaísmo é indivíduos que supostamente são muito defensores da bíblia que defendem a bíblia com unhas e dentes como os fariseus supostamente faziam com com a escritura e com a lei de Deus no entanto fazem distorções àquilo que está escrito e hoje em dia infelizmente também temos essas pessoas que fazem distorções àquilo que está escrito e muitas vezes essas distorções vem do facto de não fazerem uma interpretação daquilo que está escrito interpretando a escritura com a escritura porque quando nós deixamos a escritura interpretar-se ela própria a escritura fica clara agora quando eu venho com conceitos pré-concebidos e tento enfiar esses conceitos na bíblia ou encontrar na bíblia maneira de provar aquilo que eu já trago isso aí é terrível oposto podemos dizer então que o liberal fica aquém do que está revelado e o fariseu vai para além daquilo que está revelado exatamente é isso mesmo é exatamente isto claro isto claro que depois provocava oposição provocava dificuldade por isso é que a bíblia termina com aquelas palavras de admonestação do apóstolo João para não acrescentar se alguém acrescentar alguma coisa ou seja se alguém for para o lado porque repara há aquela expressão não sei se se noutros países lusófonos existe ser mais papista que o papa bom dá-me a impressão que há outras pessoas que são mais biblistas do que a bíblia ou seja afirmam aquilo que a bíblia não afirma são mais exigentes do que aquilo do que as exigências que a bíblia apresenta portanto esses estão do lado ultraconservador do lado farisaico depois há aqueles que querem ficar aquém ou seja querem retirar coisas da bíblia são os liberais de hoje são como o apóstolo João e se alguém tirar alguma coisa ele faz uma administração se alguém acrescentar alguma coisa também Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro se alguém tirar o senhor também tirará a participação na árvore da vida portanto nem podemos retirar ser liberal nem podemos acrescentar sendo fariseu os primeiros apóstolos os primeiros líderes da igreja cristã deram uma resposta que a mim me parece fenomenal e conclusiva quando os proibiram de continuar com aquela pregação que está em atos 4 19 e 20 que o autor coloca aqui onde ele diz julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido eu lembrei-me imediatamente de Daniel 3 pastor quando o Nabucodonosor lhes diz olha vocês não podem ficar de pé vocês têm que se ajoelhar diante da estátua e eles dão exatamente uma resposta neste estilo olha pensa lá estou muito bem no que é que estás a fazer nós não vamos deixar de fazer aquilo que temos feito até agora que é ficar de pé e não nos vamos ajoelhar e os apóstolos dizem não vamos deixar de pregar não vamos deixar de continuar não podemos fazer uma coisa dessas e repare a maior revolução que nós podemos ainda hoje viver usando o termo que há bocadinho usaste a maior revolução não é nós virmos pregar ideias nossas não é nós virmos retirar alguma coisa à Bíblia e dizer temos de retirar isso à Bíblia porque já não faz sentido na nossa época isso não etc não isso não podemos ir por essa via também não podemos ir pela via de acrescentar coisas à Bíblia como os judeus fizeram que acrescentaram coisas e o senhor vem aliviar a lei e a palavra dessas coisas que eles tinham acrescentado a maior revolução que nós podemos viver por nós mesmos é apresentar um está escrito essa é a maior revolução porque ao fazermos isso vamos suscitar inevitavelmente a oposição assim como a oposição foi suscitada quando os apóstolos começaram a apresentar as verdades que eles tinham visto e ouvido ainda ontem eu li um texto que dizia se você quer ter uma vida tranquila e sem problema nenhum então não fale de Cristo a ninguém alguém dizia assim mas pastor apenas duas linhas para falar de Ananias e Safira porque há aqui um princípio por trás desta história que não podemos deixar de mencionar é muito simples resumirmos esta história de Ananias e Safira nada na igreja primitiva nada obrigava qualquer crente a ter que dar as suas propriedades é verdade que no livro de Atos nós temos o relato de que os crentes faziam isso mas ninguém os tinha obrigado eles faziam isso naturalmente fruto como disseste há bocadinho da sua fé da sua esperança que o Senhor estaria para vir em Atos no capítulo 4 nós lemos por exemplo no versículo 32 da multidão dos que creram eram o coração e a alma ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum e depois temos um exemplo concreto mencionado nos versículos 36 e 37 José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé que veio a ser colega do ministério de Paulo que quer dizer filho de exortação levita natural de Chipre como tivesse um campo vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos então reparem esta era a forma da igreja primitiva a viver mas volto a enfatizar porque este é um ponto muito importante ninguém obrigava qualquer crente a fazer isso cada um de livre e espontânea vontade fazia isso agora o que é que aconteceu com Ananias e Safira certamente eles fizeram aqui algo premeditado e o que é que eles fizeram como sendo premeditados eles disseram não nós vamos dar para quê? para certamente receberem em troca a admiração da igreja eles queriam ser admirados pela igreja e ao mesmo tempo receberem os benefícios da igreja porque ao darem os seus bens também obviamente tinham o direito de poder depois receber mas só que eles não deram tudo ou seja qual foi o grande erro de Ananias e Safira não foi não ter dado tudo foi ter mentido e se há coisa que é abominável aos olhos do Senhor é mentira por uma razão muito simples é que o grande autor do mal é mentiroso e pai da mentira portanto todos aqueles que usam a mentira estão a refletir o caráter de Satanás estão a dizer de quem são filhos portanto estão filhos do diabo e portanto não interessa e numa altura em que a igreja ainda estava muito sensível no crescimento inicial ter ali dois filhos do diabo desta natureza ali já a estragar tudo então o Senhor foi muito severo e puniu imediatamente mas volto a dizer não foi o facto de eles não terem dado tudo eles podiam até não ter dado nada continuariam como membros da igreja de pleno direito foi o facto de terem mentido disseram que davam e depois não deram é melhor como diz Eclesiastes 5 melhor é que não votes do que votes e não cumpras como diz Eclesiastes 5 4 e 5 aí demonstra claramente que Deus olha para a sua igreja e estamos a falar de uma ação divina não de uma ação humana Deus quer a sua igreja embora ela tenha sido comunicada por Pedro não foi Pedro que trouxe a morte a Ananias e a Safira foi o próprio Deus Deus quer a sua igreja o mais pura possível e o mais honesta possível e aqueles que dentro da sua igreja não se comportam conforme aquilo que Deus ordena porque tem esse direito podem enganar os irmãos podem enganar a igreja mas não enganam a Deus e mais Ananias e Safira sofreram portanto a consequência da sua mentira imediatamente imediatamente hoje pode acontecer que a retribuição não seja imediata mas que ela há de virar há de virar o sábio Salomão diz em Eclesiastes 5 versículo 4 quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de todos o que votares pago portanto como o pastor estava a dizer eles não eram obrigados a fazer aquilo se eles tivessem votado no seu coração a oferecer apenas a metade ou uma pequena parte Deus aceitaria mas Deus aceitaria a oferta deles sem problema nenhum e portanto isto também devemos fazer pensar pastor porque quando nós fazemos um voto diante de Deus isto vai para além de uma oferta vai para além de um bem material estamos a assumir um compromisso quando nós por exemplo quando nós vamos à igreja e dedicamos o nosso beber o nosso filho a Deus estamos a fazer um voto de o educar mediante os princípios divinos é um voto que fazemos e é mais importante do que material porque é com uma pessoa que ali está deixem-me usar antes a palavra compromisso porque o voto tem um sentido compromisso mas hoje a palavra voto tem às vezes uma outra conotação portanto é um compromisso uma aliança que é feita é um compromisso que ele assume com Deus e com a igreja e portanto se eu falho esses compromissos pois bem o Senhor me vai pedir contas e podem ser contas muito mais para mim Pastor para concluir a lição fala-nos de que a perseguição não abrandou portanto eles como insistindo em continuar a pregar bom Satanás também continuou a insistir com a pregação até que o assunto chega ao sinédrio ou seja chega a uma alta instância digamos assim e ali há uma disputa do que é que se deve fazer àqueles desobedientes obstinados e são palavras minhas entre aspas claro o que é que se deve fazer a eles porque eles não estavam a respeitar aquilo que toda a gente sabia que se devia respeitar e não se questionava portanto a autoridade religiosa falava e toda a gente tinha que obedecer mas agora aparecem estes cristãos em cena que avisados ainda assim insistem em continuar a fazer aquilo e aparece aqui uma das minhas figuras favoritas da Sagrada Escritura que é Gamaliel porque eu acho que ele tem uma intervenção muito curta ao longo da Sagrada Escritura que tinha sido o mentor ou o instrutor de Paulo de Paulo de Saulo na altura sim e portanto mas ele aparece aqui e o princípio que está por detrás da intervenção dele é algo que eu creio que tem muitas e muitas e muitas lições para nós hoje em dia em particular para uma igreja adventista hoje que se vê atacada por todos os lados em particular por dentro e passo a explicar muito resumidamente para o pastor comentar já o princípio fundamental da intervenção de Gamaliel é se a obra com muita lógica se a obra não é de Deus ela não vai prosperar ficar descansados que de uma maneira ou de outra ela é desmascarada e rapidamente percebemos que é mentirosa agora se a obra é de Deus podeis fazer tudo o que quiseres que não e desconseguir destruí-la é de uma lógica imbatível não há como contestar isto a única maneira de contestar isto é dizer que Deus não me bota todas as coisas ou que Deus não controla todas as coisas portanto seria um absurdo contrariar este argumento porque é que eu fico tão aliviado e tão descansado com isto porque a igreja adventista nas últimas décadas em particular não só desde o seu início sempre desde o início sempre teve os seus inimigos internos externos parece haver agora pastor uma tendência muito grande para a dissidência na igreja adventista ou porque a igreja está a ensinar mal o Espírito Santo ou porque a igreja é Babilónia ou porque os membros da igreja são corruptos os pastores ainda são piores quer dizer nunca terminam os argumentos aquilo que eu vejo é desde Kellogg Kenwright Desmond Ford Ratzlaff Walter Ria e estes dissidentes os reformistas e estes dissidentes modernos mais sofisticados ou não tanto antitrinterianos e tudo mais em todos os casos em todos os casos voltaram-se contra a igreja pregaram contra a igreja exerceram o seu ministério contra a igreja onde é que eles estão que resultados é que deram que frutos é que produziram é fácil perceber que rapidamente se perdem e a igreja com os seus defeitos com as suas carenças com os seus problemas olha aí a igreja a continuar olha aí a igreja a ir para todo o mundo olha aí a igreja a batizar cada vez mais olha aí a igreja a seguir dentro do princípio de Gamaliel o que é que eu posso perceber com isto esta é a obra de Deus sem dúvida com as suas dificuldades com os seus problemas pelo contrário e por oposição direta também vejo que aqueles que atacam a igreja de Deus não podem ser a obra de Deus não porque não prosperam porque reúnem um grupinho aqui enganam um bocadinho mais para ali e ficam por ali e eu vejo a nossa igreja a ir a todo o mundo a espalhar a mensagem a todo o mundo e eu não vejo estes grupos a fazerem isto portanto eu vejo percebo olha tu vês até por exemplo não sei se vais concordar comigo tu vês por exemplo pessoas que por exemplo são contra a doutrina da trindade parece que não sabem falar em outra coisa só falam contra a trindade contra a trindade parece que não conhecem mais nenhum outro assunto é só isso e depois o seu campo de ação é só entre adventistas mais nada e isto se vê também em outros grupos dissidentes que focam-se num tema e parece que não sabem falar de outras coisas a igreja pela graça a Deus eu dou tantas graças a Deus eu era estudante de teologia no seminário e lá já fui confrontado com muitas ideias com muitas tendências na altura em França também havia lá um movimento dentro da igreja que punha em causa certas coisas muitas das coisas que aliás falavam estavam corretas porque eu gosto de eu não gosto de rejeitar alguém ou algum movimento só porque tenho má impressão não eu gosto de analisar o que é que eles dizem por exemplo já no meu ministério eu por mim próprio estudei a fundo as crenças por exemplo do chamado movimento reformista igreja de 27º movimento da reforma estudei a fundo tive contactos com líderes com membros desses grupos eu gosto de analisar e depois de analisar é que eu chego às minhas conclusões e depois de analisar muitas destas destes grupos destes etc eu cheguei a uma conclusão e já lá vão mais de 20 anos ou mais de 25 anos e a minha conclusão não muda esta igreja apesar de ter problemas no seu seio que tem apesar de ter indivíduos que são Judas Iscariotes que tem apesar de ter os seus Herodes mesmo assim esta igreja continua a ser guiada pelo poder de Deus amém e vai ser guiada pelo poder de Deus até ao fim esta igreja vai cumprir a sua missão e portanto quando eu tenho consciência disso eu revejo-me naquela naquela história tipológica daquela daquela viagem marítima que Paulo fez em que veio uma grande tempestade e Paulo disse ninguém saia do barco é verdade que chegou o momento em que eles tiveram que sair quando o barco se começou a partir mas aí já estavam perto da praia e aí cada um pôde nadar individualmente e chegar salvo à praia nenhum se perdeu mas ninguém saiu do barco porque se tivessem saído do barco antes do tempo tinham-se perdido portanto é para estar dentro do barco não é para sair bom se alguém quiser sair é problema dele que saia mas se sair pode ter a certeza absurda vai-se perder isso é inevitável e eu conheço muitas pessoas começaram a criticar a igreja começaram depois a não se sentir bem da igreja saíram onde é que essas pessoas hoje estão a sua fé praticamente está digamos nas solas dos pés para usar uma imagem agora temos outra visão de Ellen White creio que já aqui fiz referência em que ela viu um barco envolto em muito nevoeiro e finalmente o maior perigo estava pela frente um enorme gigantesco iceberg pela frente o timoneiro desse navio o marinheiro ouviu uma voz de comando dizendo enfrentai-o 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 em vez de diminuir a velocidade dos motores o que é que ele fez ainda deu mais gás aos motores acelerou ainda mais o barco vai em contra ao iceberg e quem é que é partido normalmente um barco que não há nenhum marinheiro que eu saiba que cometa a loucura de dar gás a um barco para ir contra um iceberg porque já sabe que vai acontecer o inevitável que é o barco partir-se todo foi o que aconteceu com o Titanic mas aqui estamos a falar de um sonho de uma revelação divina e esse barco não é um barco que representa a igreja de Deus é a igreja remanescente de Deus organizada o timoneiro que é o senhor desta igreja ele pôs mais gás a igreja avança enfrenta o iceberg e o que é que aconteceu foi o barco que se partiu não o iceberg que se partiu em mil e um pedaços o barco permaneceu intacto é uma mensagem de Deus para o povo remanescente esta igreja não vai quebrar esta igreja vai manter-se até ao fim quando ela quebrar é quando terminar o tempo da graça porque aí a missão do povo de Deus acabou e quando terminou cada um agora vai ter que nadar entre aspas individualmente até chegar ao porto seguro da canaã celestial que é para mim o tempo de angústia desde terminar o tempo da graça até à segunda vinda de Cristo mas até terminar o tempo da graça esta igreja vai manter-se e vai estar unida e ninguém deve sair dela quer dizer pode sair claro não estou aqui impedindo ninguém de sair cada um é livre de fazer as suas escolhas mas se sair pode ter a certeza vai-se perder podemos fazer um apelo pastor eu enquanto estava a falar lembrei-me de Lucas 9,62 onde Jesus diz ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus a irmã White depois confirma aqueles que pertenceram à igreja e saíram mais valia nunca terem sequer pertencido à igreja portanto se porventura alguém que nos está a ouvir está com alguma dificuldade porque vê dificuldades dentro da igreja pode ter a certeza a igreja de Deus já foi muito pior no passado do que é agora ainda não queimamos nossos filhos no altar nem fizemos bezerros de ouro pelos sacerdotes como fizemos no passado temos outras dificuldades temos outros problemas mas eu estou na igreja por causa do senhor da igreja não é por causa das pessoas da igreja não é por causa das pessoas da igreja não é nem mais portanto quando o senhor da igreja me decepcionar eu saio da igreja isso nunca aconteceu nem vai acontecer por isso eu não saio da igreja exatamente agora se é por causa das pessoas mais vale sairmos já porque então estamos todos mal agora se estamos na igreja por causa do senhor da igreja se pregamos repare Pedro não apontou para ele Pedro não apontou para os outros apontou para Cristo quem sai da igreja não está a apontar para Cristo está a apontar para as pessoas Pois. Esta é a grande dificuldade. Se eu estou na igreja por causa de Deus, por causa do Senhor da igreja, estou, como dizem os discípulos, se eu sair, vou para onde? Para onde é que nós iremos? Não há alternativa. Se houver melhor, eu quero saber. Agora eu estudo a Escritura, não consigo perceber. Olha, confesso aqui, eu tenho todo o respeito pelos irmãos que estão nesse movimento da reforma, tenho todo o respeito e trato-os com todo o carinho, por irmãos, etc. Mas eu, durante algum tempo, antes de ter estudado a fundo o que é o movimento da reforma, estive convencido, estive convencido que eles eram mais, estavam, viviam mais de acordo com o que está revelado do que vive a igreja adventista. Qual não é o meu espanto quando eu descobri que isso não é verdade? Eles têm erros doutrinários e erros, bom, é verdade que na essência, nas grandes verdades fundamentais, estamos em sintonia. Portanto, acreditamos todos na segunda vinda de Cristo, acreditamos no sábado, acreditamos na não-imortalidade da alma, acreditamos no ministério de Cristo, no santuário celestial, acreditamos no espírito de profecia. É verdade que eles aceitam também a doutrina da trindade bíblica. Uma vez perguntei a um dirigente, olha, vocês põem em causa a trindade bíblica? Ele disse, nem pensar. Portanto, nesse aspecto estamos em perfeita sintonia, mas noutros pontos que eu considero talvez mais secundários, há pontos que eles não entendem corretamente de acordo com a palavra deles. E depois existem aquelas guerras pelo poder, de autoridade, porque, ao contrário do que alguns possam pensar, não existe um só movimento da reforma, existem dois. Existe o chamado movimento de 1914 e depois o de 1951. E vamos perguntar, então, qual dos dois é que é o verdadeiro movimento? Portanto, para dizer o quê? Também o movimento chamado da reforma não é alternativa. Deus só tem uma igreja e uma igreja só. E essa igreja, esse remanescente organizado, é a igreja adventista do sétimo dia. Disse, eu não tenho dúvida. Ah, mas pessoas olham para mim às vezes e pensam assim, ah, mas o pastor não vive as dificuldades. Como é que você sabe da minha vida? Você sabe as dificuldades que eu tenho? Você sabe as pessoas que me criticam? Você sabe que existem mesmo pessoas na liderança que às vezes também me chateiam e que às vezes me incomodam também? Claro, eu procuro sempre, de uma forma correta, explicar, justificar o meu procedimento, aquilo que eu faço. Mas também tenho os meus problemas, mas não é por ter esses problemas que eu vou dizer, ah, vou abandonar a igreja. Não abandono. E alguns pensam que eu tenho este discurso porque vivo à conta de um salário da igreja e eu, para essas pessoas, respondo, olha, meu amigo, eu tenho a certeza de que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus muito antes de eu ser, até imaginar que ia estudar para ser pastor. Vivi uma experiência muito intensa com o Senhor e com o estudo da sua palavra porque eu tinha os meus 18, 19 anos de idade eu pus em causa que esta era a igreja verdadeira. Comecei a admitir na minha mente, bom, provavelmente eu estou nesta igreja porque nasci nela, os meus pais são adventistas, sempre convivi nesta igreja, por isso é que eu penso que esta é a igreja verdadeira, mas se calhar não é. Até que um dia, já depois da minha conversão e do meu batismo, ainda tinha essas dúvidas, até que eu decidi, não, eu vou estudar a Bíblia. E correu o ano de 1984, nunca mais me esqueço. Eu peguei em Génesis 1.1 e comecei tumba, 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 todos os dias. Fiz o ano bíblico nesse ano de 1984, rigorosamente. Ali, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ali a estudar, pumba, pumba, tudo. E sabem qual foi a grande conclusão que eu cheguei? 1984. Eu só tomei a decisão de ir fazer teologia em 1990. Portanto, estamos a falar de um período, seis anos, que antecedeu a minha decisão para estudar teologia. Porque depois de começar o curso de teologia, só oito anos depois é que iniciei o meu ministério pastoral. Portanto, estou a falar de uma experiência que eu vivi 14 anos antes de ser pastor. E quando eu cheguei ao fim desse meu estudo da Bíblia, havia uma convicção que estava em mim. Por aquilo que eu estudei da Bíblia, eu agora tenho a certeza, estou na Igreja certa. Porque esta Igreja ensina o que está na Palavra de Deus. Pelo contrário, aquilo que eu tenho como grande esperança, e que acredito profundamente que se vai concretizar, é que muitos dos amigos e irmãos reformistas e outros que hoje não estão no saio da Igreja de Deus, se juntarão para o alto clamor. Se juntarão a nós. E esta Igreja está a ser preparada pelo Espírito Santo para o alto clamor. E ainda recentemente vi uma notícia sobre o que está a acontecer na nossa Igreja na Nova Zelândia, um país também bastante infectado pelo secularismo. E através da Opt Channel, que é o canal oficial da nossa Igreja, muitas pessoas estão a ouvir a Palavra de Deus, estão a ficar encantadas, pessoas de outras denominações estão a vir, a vir, a vir, e muitas já estão a ser batizadas na nossa Igreja. Que Igreja está a dar um testemunho da verdade presente a nível mundial como esta Igreja? Nenhuma. 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 Graças a Deus. Fiquemos dentro da arca, pastor. Amém, amém. Que é para cumprir, no fim do tempo, aquilo que estes homens cumpriram lá no início. Exatamente. Podemos terminar o estúdio hoje com uma oração, talvez? Com certeza, com certeza. Ó querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhora, pelo privilégio que me deste a mim e ao irmão Filipe Reis, de mais uma vez, temos sido usados por Ti, Senhor, e reconhecemos que o mérito não é nenhum para nós, mas é todo para Ti. De termos estado aqui, Senhor, para falar da Tua Palavra, para dar testemunho daquilo que nós aprendemos através de Ti, pela Tua Palavra, com a ação do Teu Espírito Santo em nós, queremos-te agradecer pela experiência, Senhor, que nós temos vivido contigo e de reconhecermos que Tu és efetivamente o nosso Salvador. Senhor, que cada vez mais Tu sejas verdadeiramente o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Agradecemos também pela certeza que Tu nos dás, Senhor, de que Tu tens uma Igreja, uma Igreja organizada a quem Tu estás a dirigir e que essa Igreja é esta Igreja à qual eu tenho o grande privilégio de poder pertencer e na qual posso ter igualmente o grande privilégio de poder ministrar. Senhor, obrigado por todas as bênçãos que nós recebemos pela Tua Graça. Ajuda-nos a ser sempre reconhecidos por essas bênçãos que Tu nos dás. E que o nosso amor por Ti, Senhor, cresça mais e mais até o momento, Senhor, daquele grande encontro em que podemos ver face a face. Tudo isto pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para mais um estudo do terceiro trimestre de 2018 da Escola Sabatina. Até mais.